Capas de poeira e skins massas para o seu console é na Pop Art Skins, link no fixado. Games e informática por um ótimo preço na loja Nova Era Games, link no fixado. Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch, link no fixado. Bonequinho joivendo de alta qualidade feito pelo meu irmão, link aí no fixado, pessoal. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é o filme do ano. Dirigido por John Watts, rapaziada, esse filme tá dando muito o que falar, sendo considerado um dos filmes mais satisfatórios já feitos da Marvel, tendo conclusões de arcos incríveis, personagens carismáticos e muito mais. Entretanto, infelizmente, esse filme maravilhoso tá vindo junto de histórias extremamente tristes de doentes doidos entrando nas sessões. Eu já falei aqui de uma mulher que tentou acabar com fãs no Brasil por causa de spoilers, né? Tacando spray de pimenta e destruindo uma sessão toda. Agora a situação piorou, porque, pessoal, algo muito triste e grave aconteceu. Um maluco baleou um homem vendo o Homem-Aranha sem volta pra casa. Um caso extremamente grave, pessoal. De literal tentativa de homici. Eu nem posso completar a palavra aqui, senão o vídeo é afetado pelo YouTube, cara. Um caso absurdo. E eu vou explicar pra vocês tudo o que aconteceu. Desde onde rolou isso, como está o estado da pobre vítima que sofreu com isso, além de, é claro, como está sendo o desfecho da perseguição desse doente que fez isso. E antes de começar, não se esquece de gastar aquele like, se inscrever, todo aquele bah, 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 clichê de dobro que você já sabe, né? Ah, e me siga aí no Instagram, joivendooficial. Foi? Então, bora! Em primeiro lugar, eu quero lhes contextualizar da situação bizarra que tá rolando e que prova como o cinema precisa se reestruturar em segurança. Bom, aqui no Brasil, como eu já falei em vídeos anteriores, vimos o caso da mulher que tacou spray de pimenta em fãs que estavam de bobeira contando spoiler pra ela. Isso levou a um efeito em cadeia que fez todos da sessão entrarem em pânico pensando que era um atentado, alguma coisa séria, né? Além de serem afetados absurdamente, se asfixiando e vomitando. E esse caso já parecia uma barbaridade, né, pessoal? Já era algo bem pesado e bizarro. Mas, infelizmente, não era o pior dos casos. Agora, pessoal, rolou um caso mais doentio, assustador, e que, inclusive, é assustador pra todos nós mais ainda. Bom, essa situação toda nos leva para o fatídico dia de 20 de dezembro, onde um casal, que eu não vou informar o nome deles pra segurança dos mesmos, o nome tá público em vários lugares e sites, eu acho muito errado porque o maluco pode ir atrás deles, né? E eles foram ver o filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa no Phipps Plaza, né? Pra fechar o ano vendo algo interessante. Logo depois disso, eles foram pra sala de cinema do Theater AMC. E, bom, ficaram lá esperando o filme começar e tal. Estavam ansiosos pra ver aquele que seria o filme do ano, né? Só que, quando eles chegaram no assento pra ver o filme, apareceu um cara. E esse cara aí, né, começou a falar que eles estavam sentados no lugar dele, na cadeira dele e tal, e tal, e tal. E assim, o homem junto da namorada começaram uma discussão com o cara quanto a isso. Até aí, normal, acontece. Em cinema, às vezes, tem discussão disso mesmo. Só que o problema, cara, é que chegou um momento que o maluco, no meio da discussão, sacou uma arma, meteu bala no coitado do homem que tava discutindo com ele sobre os assentos. Sim, cara, você ouviu isso direito. O cara levou uma bala, pois simplesmente tava discutindo sobre um simples assento pra ver o filme do Homem-Aranha sem volta pra casa, meu irmão. O coitado do homem ficou ferido. E assim, o pessoal do cinema, alguns, começaram a entrar em pânico, achando, pô, será que aconteceu alguma coisa? Pois poderia ser um atentado acontecendo, cara. E algumas pessoas pensaram que era algo do filme que tava rolando e tals, e tals, e tals. Mas, infelizmente, era alguém ferido, né? E assim, começou uma correria dentro da sessão, infelizmente. E depois que o cara notou a coisa doente que ele fez, assim como rolou com o caso daquela mulher do spray de pimenta, ele arregou e decidiu meter o pé de dentro do cinema em MC o mais rápido possível. E logo depois, ele entrou num carro preto e meteu o pé pra seja lá onde for que ele more e onde ele esteja escondido. Com esse rapaz aí agora estando foragido pelas autoridades locais. Simplesmente com ele decidindo fazer uma tentativa de homicídio idiota e aleatória. E não querendo nem se entregar às autoridades. Totalmente impulsivo, cara. E do que se é sabido da situação, ele veio acompanhado de uma mulher. Poderia ser namorada, mãe, irmão, o que seja, né? Mas do que se é sabido, ela não foi cúmplice ou coisa do tipo. Aparentemente, ele tava sozinho no momento que ele entrou nessa sessão pra fazer essa atrocidade. Inclusive, logo depois do maluco fazer isso, ele foi sozinho do cinema pro carro dele, não indo junto com ela. Então, aparentemente, essa moça que estava com ele não teve envolvimento nessa situação. Então, é realmente um caso que parece que ele tava sozinho, ficou louco na hora e fez isso, entendeu? Então, a sessão do cinema ficou toda interditada, infelizmente. Ficando com isolamento feito pelos policiais que chegaram na cena e tal. Porque, né, tem que ver as provas, tem que pesquisar o que aconteceu direito, ver se tem alguma prova de bala pra ver se eles encontram, não sei, alguma coisa assim de fingerprint pra encontrar o cara, entendeu? Então, a sessão do cinema ficou toda interditada, infelizmente. Ficando cheia de isolamento feito pelos policiais que chegaram na cena e tal. E, felizmente, rapidamente, uma ambulância foi para o local para retirar a vítima que foi atacada por esse doente, né? Levando o mais rápido possível para o hospital local de Atlanta, rapaziada. Literalmente, cara, esse maluco fez uma tentativa de omissir. Porque, né, tu apontar uma arma e meter bala em alguém é pra apagar a pessoa, meu irmão. E, cara, ele fez isso por um dos motivos mais estúpidos, idiotas e impulsivos que eu já vi na minha vida. Se essa for a primeira vez que ele fez isso, é bem estranho, cara. Eu acho que ele provavelmente é algum bandidão dos Estados Unidos, né? Deve ser gangster maluco aí, né? Porque fazer isso do nada em uma sala de cinema não é algo normal, tá ligado? É coisa de doente ou coisa de bandidão frio mesmo. Mano, esse caso tá sendo tão grande que tá virando notícia no mundo todo. Inclusive nos Estados Unidos, onde ocorreu, né? Virando notícia na rede de televisão Fox. Realmente, um caso que tá tomando proporções absurdas. E graças ao bom Deus, o fã que foi baleado, que está no hospital, já se encontra em uma condição de saúde estável, pessoal. Deus olhou por ele no momento que essa pessoa maluca fez isso com ele de maldade, tá ligado? E, mano, isso faz eu pensar. Cara, a verificação dos cinemas tá muito, muito fraca, entendeu? Tipo, não checaram se o cara entrou com alguma coisa, assim, na sessão ou não, cara? Eu acho que, tipo, eu não tô falando pros coitados dos atendentes e funcionários dos cinemas checarem isso aí, né? Porque os caras não têm treinamento, são pessoas simples e inocentes, né? Eu tô falando de colocarem um segurança ou vários seguranças antes dessas sessões. Pra impedir de acontecer de novo, de algum doente ir lá e meter bala em alguém inocente numa sessão de cinema. Pelo amor de Deus, cara. Atirar em alguém simplesmente por uma briga de assento. O que que tá acontecendo com o mundo, cara? Meu Deus do céu! As pessoas estão muito doentes, cara. Doente da cabeça. A gente não pode mais confiar em ser humano aleatório aí, cara. A gente não pode dar mole. Tem que ter um aumento na proteção dos cinemas. Tem que ficar mais rigoroso mesmo. Pô, cara, não tá rigoroso o suficiente. O cara entrou com uma arma no lugar. Não é exagero, meu irmão. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos e afins, tem gente entrando em risco. Risco de vida, risco à saúde deles. Pelo amor de Deus! Isso é assustador, cara. Isso é doentio. Tem que ter segurança melhor. Você pode ter uma checagem que nem aeroporto. Botar um detector de metais. Botar segurança checando a pessoa antes de entrar e afins. É um ambiente fechado que às vezes tem 50, 70 pessoas dependendo da sala de cinema. É muita vida em risco. E não é de hoje de doente entrando e acabando com vidas dentro de sala de cinema. E nesse caso do Sem Volta Pra Casa, graças a Deus, a pessoa não sofreu nada mais grave. Tá estável, né? Mas tem casos de pessoas que perderam a vida, como foi no caso daquela sessão do Batman, tá ligado? Tá mais que na hora de mudança do sistema de proteção dos cinemas globalmente. É necessário uma proteção mais rigorosa, impedindo da pessoa usar qualquer objeto dentro desses lugares, entendeu? Seja uma revisão mais rigorosa pra spray de pimenta, até uma revisão mais rigorosa contra armas de fogo, mano. Isso já tá fora de controle. Tem gente em risco, meu irmão. Isso dá até medo de pisar no cinema, tá ligado? Pois eu não sei. Alguém pode jogar spray de pimenta na minha cara ou tacar uma bala em mim se a gente se desentender na hora, cara. É algo muito assustador, cara. Assustador mesmo. É uma coisa que dá medo de pisar no cinema. Cara, as pessoas estão muito, muito doentes. Por favor, tenham mais compaixão ao próximo. Pensem bem antes de atacar uma pessoa. Você não tá olhando um pedaço de papel, cara. Você tá olhando pra um ser humano. Um irmão seu. Tenha cuidado, pois as vidas importam. São seres humanos com família, filho, irmão, mãe, cara. A gente precisa ter compaixão ao ser humano em primeiro lugar. Por favor, pensem bem. Não sejam impossíveis. Pois senão, fica acontecendo essas atrocidades aí. E bom, pessoal. Esse não é o videozinho. Dessa vez, infelizmente, sobre um fã que levou tiro numa sessão de Homem-Aranha. Um caso bem triste. Games Informática por um ótimo preço na loja Nova Era Games. Link no fixado. Patrocínio Game Nacional. A incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação pra Nintendo Switch. Link no fixado. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia-se, no Seja Membro. E também na monetização do canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha, só de vocês assistirem as minhas obras de uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho pra você sempre saber quanto a postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais, e é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos, Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Valeu! E aí